Oi meus amores, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo de 2021 gente, feliz ano novo para vocês, um ano de paz, um ano de luz, um ano de muita saúde, de muitas bênçãos e de muita conquista também, de muitas realizações aí na sua vida, na sua casa, tá bom? É isso gente, hoje é dia de receita, primeira receita de 2021, quero trazer para vocês aí um soufflé de chocolate, é uma receita bem rapidinho, gente, fica sensacional, aqui a gente chama de vulcão, lava de vulcão, quando você corta ele prontinho, quentinho, assim sai aquele chocolate, aquele creme, ah gente, é delicioso, então eu quero trazer essa delícia aí para vocês, para a gente iniciar o ano de 2021 com chocolate, gente, é muito bom, né? Bem doce, adocicar o nosso ano, adocicar a nossa vida, bora para o vídeo então? Então cole em mim e bora para a o vídeo, bora lá! Olha, os ingredientes que nós vamos precisar daqui ó, 150 gramas de chocolate, esse aqui é chocolate amargo, meio amargo, você escolhe um chocolate aí de boa qualidade, tá? Que vai dar um sabor bem gostoso para o seu soufflé. Vamos precisar também de 150 gramas de manteiga, 3 ovos inteiros, 20 gramas de trigo e vamos precisar aqui de 84 gramas de açúcar, tá bom? E forminhas assim ó, tipo forminhas para você fazer empadinhas ou para você fazer muffins, isso. E manteiga e cacau em pó para a gente untar essas três forminhas aqui, que vai facilitar para a gente retirar o soufflé, tá bom? É isso! Então vamos dar início aqui. Aqui eu vou pegar uma panela e vou colocar água fervendo aqui dentro, tá? Para a gente derreter o nosso chocolate. Claro, se você quiser derreter no micro-ondas, você pode, mas você vai olhando em 30 em 30 segundos para você não queimar o seu chocolate, tá? Porque senão você vai estragar. Aí eu vou derreter esse chocolate no banho-maria, vou deixar aqui e já vou colocar manteiga junto, tá? E vamos deixar aqui o chocolate e a manteiga derretendo, tá bom? E enquanto isso, nós já vamos dar início com a nossa massa. Vamos já dar início aqui com os ovos. Lembrando vocês que eu já liguei o meu forno, tá? A 200 graus e lembrando-se, se o seu forno for assim, tiver com a temperatura meio descontrolada, coloca um tabuleiro embaixo para dar uma freada assim na temperatura e não queimar o seu soufflé por baixo, tá? Mas se for normal, deixa 200 graus e vai dar tudo certo. Aí eu vou bater aqui os ovos. E aí eu vou bater com o açúcar. Agora vamos unir o trigo. E aí Pronto, o chocolate derretido, ó. É bem rapidinho mesmo, tá? Agora nós vamos unir o chocolate aqui na nossa misturinha aqui, tá bom? Agora aqui nós vamos untar nossas forminhas, tá? Você vai pegar manteiga, você pode usar aí um papel, né? Ou você pode passar com os dedos mesmo, tá? Eu acho que dá mais certo. Bora lá. Aí eu vou untar todas as minhas forminhas, tá? E depois eu vou passar a farinha de trigo. Com trigo não, gente, com cacau, tá? Mas você pode untar com trigo também, que também dá certo. Eu vou pôr o cacau aqui, tá? E vou polvilhar, né? Como se fosse untar a forma de bolo. Vou passar aqui, assim. Ó. Fica assim, tá bom? Pronto, as forminhas estão prontas. Então, essa polvilhada, né? Com o cacau. E agora a gente vai vir com a nossa massa. Pronto, ó. Agora eu vou levar meu suflê pro forno a 200 graus, 10 minutos, tá bom? Mas depois eu vou falar pra vocês certinho, o tanto certinho que ficou, porque o suflê você tem que ficar mesmo em cima, tá? Porque ele não pode passar do tempo no forno, porque senão ele não vai ficar, é, como diz, não vai ficar cremoso. Ele não vai, ele vai ficar um bolinho aí normal. Vai ficar gostoso? Vai. Mas não vai ter o efeito que você quer atingir aqui no suflê. Tá bom? Então bora pro forno e já a gente volta. Pronto, gente, ó. Ficaram aqui no meu forno 11 minutinhos, tá? Tá? Somente 11 minutos e você tira. E agora a gente vai esperar um minutinho, dar uma esfriadinha e vamos tirar e vamos ver como que tá essa delícia por dentro, tá bom? Já vou arrumar no pratinho. Pronto, vamos tirar daqui da forminha e vamos lá. Colocar no prato. Gente do céu. E vou decorar, tá? E já a gente continua. Pronto, agora nós vamos salpicar aqui açúcar de confeiteiro, tá? Pra deixar o prato mais bonitinho. Gente, fica sensacional aqui uma bola de sorvete, tá? Com uma bola de sorvete, esse suflê ou esse vulcão aqui, é, derretendo, quentinho. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Vocês não fazem ideia. Não tá, né? Peraí. Olha, gente. Eu vou cortar pra vocês verem a situação. Olha isso. Olha isso. Vou ter que chegar vocês bem de pertinho pra vocês verem isso aqui. Vou te mostrar. Então, vamos provar, né, gente? Ah, gente do céu. Olha isso. Ah, serve com sorvete, gente. Vocês vão adorar isso aqui. Vou virar a câmera pra vocês e trazer vocês pra mais pertinho. Então, vamos, gente. Ai, gente, isso é muito gostoso. Nossa, olha. Olha isso. Prova com sorvete. Eu tenho certeza que você vai adorar. Com sorvete aqui, ó. E esse bolinho quentinho, esse suflê quentinho, do jeito que tá aqui. Gente, é de comer rezando. Então, bora lá. Nossa, gente, que delícia. Tá muito gostoso. Conta pra vocês. É a minha sobremesa preferida, né? Eu adoro esse suflê ou esse vulcão aqui com sorvete de coco. Gente, eu sou apaixonada por essa sobremesa. Faz aí. Eu tenho certeza que você vai adorar. Porque é sensacional mesmo. Só que é uma sobremesa que você tem que comer quente, né? Você tem que fazer e servir ela quente. Mas ela é muito rapidinha de fazer. Se você for fazer um jantar e ter outros convidados, eles jantam. Aí, enquanto eles ficam conversando, né? Ou você leva eles pra cozinha. E é uma sobremesa rapidinha. Coisa assim de 15, 20 minutos. Tá prontinha. E você vai servir esse suflê ou esse vulcão aqui quentinho. Com sorvete ou com frutas. Como você quiser, gente. É sensacional. Tenho certeza que vocês vão adorar. Prova aí. Presta muita atenção na hora de você estar assando. 10 minutos certinho é o suficiente, tá? Então, se você deixar mais tempo, ele não vai ficar... Não vai sair essa lava, né? Que chama o vulcão aqui, né? Porque se você deixar mais tempo, ele vai ficar um bolinho normal. Vai ficar gostoso, vai. Vai ficar sensacional. Mas não vai ter esse efeito bacana aqui de você cortar e como se fosse uma lava, assim, escorrendo, né? Então, experimenta aí e depois você conta pra mim o que você achou dessa maravilha. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, é isso, meus amores. Final de vídeo. E se você gostou, claro, deixa aí pra mim o seu joinha, porque ele é muito importante pro canal. É muito importante pro crescimento do meu canal. E assim também o YouTube sabe que vocês estão curtindo o conteúdo e os vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? Isso me ajuda muito. E se você acabou de chegar, se você gostou do canal, gostou da Rose aqui, então se inscreva. Vem fazer parte da família, aperte o sininho, assim o YouTube te notifica toda vez que eu colocar um vídeo gostoso, assim, tá bom? É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham curtido e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!